Quais as suas primeiras impressões aqui de Santos? Gostou? Outra coisa, né? Um clube com uma imagem mais grande, um clube que carrega um dos melhores jogadores do mundo, o Neymar, e não só o Neymar, como outros jogadores também que tem, o grupo do Santos sempre tem formado um elenco sempre forte, e aí para todo jogador é sempre bom estar fazendo parte de um clube como esse, né? E para mim não seria diferente chegar e poder estar ajudando e poder estar colaborando e fazer do Santos uma família para a gente conquistar os nossos objetivos. Onde você começou? O que você conquistou? Quais os clubes que você já jogou? Eu comecei no Vasco, joguei no Vasco, fiz minha base no Vasco, joguei no ano de 2007, o profissional do Vasco todo ano, fui embora, joguei na Almeria da Espanha quatro temporadas e meia, joguei no Valladolid, da Espanha também, e voltei para o Brasil, para o Atlético Mineiro, eu joguei no Figueirense, e agora estou tendo uma nova oportunidade aqui no Santos, sempre todos os lugares que eu passei sempre demonstrei o meu bom futebol, então aqui no Santos vou tentar fazer o mesmo, procurar me encaixar e esperar a minha oportunidade e estar ajudando da minha melhor forma.